Olha o que eu recebi aqui agora, fazer o teste desse bichinho aqui, ó, chamado de pitapo compost. Tem assim que manualmente a instalação, lá direito, lá direito, olha como é que está, bem acabado. Então, ele vem dizendo aqui, ó, a letra é lado esquerdo, o outro aqui, ó, o negócio bem organizado mesmo, desde direita, ó, de 2013 de antes, modelo Ford Rancho, certo? Vamos botar essa bichinha aqui e fazer o teste, porque isso é confortável mesmo. A gente vai tirar esses aqui, ó. Aí vamos tirar esse aqui e vamos colocar aquele outro. Depois eu mostro pra vocês. Show!